Olá, tudo bem? Você que acompanha o Observatório da televisão, seja muito bem-vindo. Eu sou o Neuber Fischer e vou contar pra você tudo o que acontece nos capítulos da novela Aventuras de Poliana, que vão ao ar de 24 a 28 de junho de 2019. No capítulo de segunda-feira, atrás de informações sobre Penetton e Otto, Roger invade o Coquetel com a desculpa de que queria falar com Sérgio. Zóio e Mosquito ameaçam João que faz uma armadilha para eles. Através de Sara, Penetton acompanha a reunião no clubinho. Nadine tenta invadir o computador de Sérgio, mas é interrompida por Waltzney. Na galeria, Gloria se confunde com os pedidos de seus clientes. Verônica compra um shampoo Fios Maravilha para Felipa, que se recusa a usar. Ao final do Coquetel no clubinho, os convidados confabulam sobre as teorias das crianças e Marcelo diz que elas podem estar certas. Raquel tenta falar com Guilherme, mas o menino não atende nem responde suas mensagens. Yuri e Sophie saem para jantar e o professor pergunta à namorada sobre uma pulseira que ela sempre usa. Marcelo diz para João deixar as diferenças de lado e se aproximar de Bento. Jefferson chama a atenção de Glace por não ter exigido um contrato do fotógrafo em suas contratações. Bento e Ruth estão ansiosos para o resultado dos exames de DNA. Lorena conta à mãe sobre as desconfianças do clubinho sobre Penetton, mas Fernanda só o elogia. Benício tem um pesadelo com Penetton. Terça-feira. Durante uma videoconferência com os acionistas da Zero Onze, Roger faz acusações sobre Penetton. Nancy se encontra com Walter Elias novamente. Poliana desabafa com Luísa sobre João e Bento. Filipe pede ao pai para ser garota propaganda do jogo Veterna. Walt Disney encontra Nancy e Walter Elias juntos e faz um escândalo. Desconfiada de que Débora possa fazer algo ruim, Luísa tranca o quarto de Poliana durante a noite. Walt Disney descobre que Walter Elias na verdade é Falcão. Marcelo desconfia de que alguém tem entrado em sua casa. João desconversa. Débora provoca Luísa com perguntas sobre Marcelo. Zóio esquece sua corrente de ouro na casa de João. Glace descobre que Arlete usou o dinheiro doado a ela para fazer compras pessoais. Mirella diz aos pais que sente vergonha deles. Hugo e Eric pressionam Luíde para ele conseguir informações sobre o jogo com seus pais. Penetton propõe a Ruth que implemente inovações tecnológicas na escola, e a diretora fica receosa com as mudanças. Poliana explica o jogo do contente a Lindomar. Durval pede que Fernanda divida as despesas de casa com ele. Elo e Luísa decidem conversar com Ruth sobre os avanços na escola. Walt Disney confia que Roger tenha pedido para Nadine invadir o computador de Sérgio. Quarta-feira, Lindomar é flagrado por Ruth ensinando samba às crianças e leva uma bronca. Na aula de Marcelo, a classe inicia o trabalho com o tema programa de TV. Gabi é apresentadora do programa intitulado no caso de família, e Luke e Mirella são os entrevistados. Em reunião, Penetton decide que os filhos dos funcionários da Zero Onze não poderão participar do campo de férias. Com o aval de Ruth, Luísa fica responsável por mediar as medidas de Penetton na escola. Arrependida, Mirella pede perdão aos pais pelo jeito que os tratou. Gley se acompanha a Kessia em seu ensaio fotográfico, mas desconfia de que tem algo errado. Sem contar para Marcelo, Luísa se encontra com Penetton para falar sobre as mudanças na escola. A casa de Alete fica pronta e a família retorna ao lar. Marcelo aparece na casa de Penetton para confrontá-lo e encontra com Luísa. Fernando e Durval decidem que um dos dois terá que sair de casa. Falcão decide ficar um tempo longe da vizinhança até que os ânimos de rato se acalmem. João conhece os pais de Mirella e toca moda de viola com o casal. Penetton diz que tem algo a mostrar para Marcelo e Luísa e o surpreende com uma novidade. Quinta-feira, Penetton revela a Luísa e Marcelo a surpresa que estava aguardando para o campo de férias da Zero Onze. Feijão encontra a corrente de ouro de Zóio. Mirella grava um vídeo para seu canal mostrando as origens de seus pais. Durval decide sair de casa, mas volta atrás. Zóio e Mosquito tentam convencer João a se juntar a eles. Yasmin e Filipa se encontram enquanto fazem compras. Penetton teme que ainda existam cópias das fotos tiradas por Ciro. Yasmin e Filipa retomam a amizade. Débora conta sobre sua mãe para Poliana. Mirella diz aos pais que não pensa em voltar para o interior. A conversa de João, Zóio e Mosquito é interrompida pela polícia. Os delinquentes fogem e João é obrigado a responder algumas perguntas aos policiais. Em sua casa, Poliana prepara uma apresentação de balé para Débora, mas a professora chateia a garota com sua resposta. Sérgio e Joana contam a Luíde e Mário sobre a proibição estipulada pela Zero Onze. Cláudia também conta a nova regra para Yasmin. Os policiais escoltam João até sua casa e contam o ocorrido para Marcelo, que exige explicações do garoto. Sexta-feira, Roger conta aos filhos que não poderão participar das atividades da Zero Onze e Filipa não aceita. João explica a situação para Marcelo e pede que o professor confie em sua palavra. Raquel tenta desabafar com Mirella sobre a situação com seus pais, mas as duas discutem. O clubinho Magabelo arma um plano para participar do clube de férias da Zero Onze. Sai o resultado do teste de DNA de Bento e Ruth. Zóio e Mosquito passam um trote para os pais de Mirella e dizem que a menina foi sequestrada. Dona Branca também acredita no trote e utiliza suas economias para pagar o falso resgate. Hugo e Eric roubam o veterna de tabuleiro da casa de Luigi. Ruth esconde de Bento o verdadeiro resultado do teste. Walter Elias se despede de Nancy e diz que irá fazer uma longa viagem. Mirella volta para casa e sua família descobre que foi vítima de um golpe. Gley se chora com saudades de Ciro. Zóio e Mosquito têm uma surpresa ao abrir o envelope com o resgate de Mirella. Poliano decide escrever uma carta para se desculpar com João. Hugo e Eric escondem um jogo na escola. Luisa e Marcelo decidem ajudar Poliano e João a retomarem a amizade. Para fazer ciúmes a Marcelo e Luisa, Débora e Afonso se aproximam cada vez mais. É isso aí pessoal, estes foram os resumos dos capítulos da novela As Aventuras de Poliana que vão ao ar de segunda 24 de junho a sexta 28 de junho de 2019. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, siga a gente nas redes sociais e não deixe de conferir os resumos dos capítulos das outras novelas, aqui no nosso canal ou no site observatóriodatelevisão.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!